Nos últimos dias, o sol de Goiás está mais ardente. Já amanhece assim, parecendo brasa. Não tem como não sentir na pele. Infelizmente, o que a gente pode fazer é hidratar mesmo, porque não tem outro jeito. Calor está demais, né? Está sofrendo. Mas tem que trabalhar, né? Não pode parar. Prende o cabelo. Pois é, prende o cabelo e força. A capital teve recorde de calor na última terça-feira. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, os termômetros marcaram quase 39 graus. Em alguns pontos da cidade, esse calor costuma ser ainda mais intenso. Entre os setores mais quentes de Goiânia estão Campinas, Centro e Norte Ferroviário, como aqui na região da 44. Mas o que explica o calor ser mais intenso nesses lugares, em relação a bairros como Bueno e Jaó, por exemplo? Normalmente são as regiões onde tem mais construção, poucas árvores, né? Aí acaba formando aquela ilha de calor, né? Então essas regiões, elas são mais quentes, né? Que os termômetros estão registrando. Porque os termômetros, eles resistem à sombra. Então essa temperatura que é passada por nós é à sombra, né? Então quem está exposto ali ao sol, que tem esse tanto de construção e sem arborização, fica muito mais quente. A umidade relativa do ar extremamente baixa deixa tudo mais complicado. Não é exagero falarmos que vivemos hoje em clima de deserto. Também no dia mais quente do ano até agora, a última terça-feira, tivemos a umidade relativa do ar mais baixa. Em Goiânia, só 11%. Está muito difícil, está muito quente mais. O cenário cinza é retrato da poluição na atmosfera. A mesma mistura de terra, foligem e fumaça que provoca aquele sol incandescente e bonito, mas preocupante. Mas para toda essa névoa desaparecer e a gente voltar a enxergar Goiânia como antes, só existe um remédio, chuva. Mas será que ela vai dar o ar da graça por aqui? A partir da segunda quinzena de outubro, até lá a gente vai ter essas chuvinhas pontuais. Semana que vem, a partir de terça-feira aqui em Goiânia, tem condições de novo de chuva isolada. Então até lá, até o retorno da chuva na segunda quinzena, a gente vai estar vivenciando essas chuvas pontuais. Segundo o IMET, desde o começo de abril, Goiás não registra chuvas regulares. Mas nesta semana, algumas cidades da região sudoeste tiveram um refresco. Nesta quinta, teve chuva boa em Jataí. Estava doido para ver chuva, olha aí, olha como é que está enxurrado, rapaz. E será que a água que caiu por lá ajuda a amenizar o clima em outras regiões do estado? A frente fria chegou à região sudoeste, trazendo ventinho aqui para a gente, trazendo algo de melhora na umidade. Então hoje sim pode acontecer alguma chuva isolada em Goiânia e também continuar ali na região sudoeste. Outras regiões podem ter chuva também para lá.